Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui com o Assembler. A gente vai estar vendo algumas operações matemáticas para a gente poder se familiarizar aí. Eu vou usar a nossa funçãozinha de print para imprimir o número na tela. Vou preparar aqui a nossa tela com o screen modo número 2 e primeiro a gente vai estar atribuindo um valor para o A. Lembrando que o A é o registrador que vai enviar o texto, o valor para ser exibido na tela. Vou colocar aqui o número 10, vou fazer um teste e jóia, jóia. Belezinha? Incipiu o valor que contém em A. Então agora eu vou fazer o mesmo para o B, vou passar um valor qualquer aqui, colocar 20 e a gente vai fazer a nossa primeira instrução que vai ser a adição. Beleza? Vou adicionar o conteúdo de B para o A. Aí a gente vai exibir aqui com o print. Vamos testar para a gente ver. Obviamente aqui vai dar o valor 30 e é assim que a gente faz a adição. Ok? Vou trocar o valor aqui para o número 5, só para a gente fazer um teste. Belezinha? Vai dar 15 e é isso aí. Jóia? Bom. Eu só posso usar o registrador A para receber valores. Eu não posso usar outros. Por exemplo, aqui o B vai me gerar um erro. Combinação inválida de off-code. Só pode ser com um A ou com um HL no caso de um valor de 16 bits. Belezinha? Esse é o registrador especial para a gente fazer sombra. Bom. Agora a gente vai fazer uma subtração. Eu não preciso dizer de onde que eu vou estar subtraindo, porque só pode ser o A. Então eu vou colocar aqui. Eu vou subtrair o conteúdo de B do A. E vamos fazer um teste para ver. Belezinha? Valor 5. Deixa eu trocar o valor aqui para saber a diferença. assim. Agora vai dar o valor 6. Ok? Subtração assim. Simples, simples. Lembrando que só o A que vai subtrair. Eu vou usar um exemplo aqui de adição com registradores de 16 bits. Na verdade, é par de registradores. Então o BC vai estar recebendo 1000 em hexadecimal. E o HL vai estar recebendo esse valor aqui em hexadecimal. Beleza? É melhor a gente fazer em hexadecimal quando for em 16 bits. Eu vou mostrar porquê. Bom, aqui eu estou adicionando o conteúdo de BC para HL. Ok? Só que vai ter um problema. Eu não vou poder exibir esse valor na tela, porque a nossa função só printa valores até 8 bits. Ou seja, 255 é o máximo. É um byte. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o valor somente de um desses registradores. É aqui que o hexadecimal se torna bem útil. Por exemplo, o L vai pegar o valor menos significativo, o 02. E o H vai pegar o valor mais significativo, que é 02 também. Belezinha? Então vamos fazer a leitura aqui. Vou testar para ver. Joia, joia. Exibiu ali o 02 para a gente. 00 mais 02, 02. Vamos fazer agora com um H. Então vai dar 18. Era para ser 12, né? Mas por quê? Porque a gente está em hexadecimal. Por exemplo, se eu colocar aqui 03 com 02. Agora a gente vai ter o 05. Vou testar para ver. Joia, joia. Ok? 8 com 2 dá 010. Se eu colocar o 9, vai ser 011. E o 10 em hexadecimal não é o 10 aqui. É a letra A. Belezinha? Então tem que colocar o A. A com 2 vai dar 12. Joia. A vantagem do hexadecimal é que a gente pode fazer operações entre a metade dos bytes. Um byte vai estar empareado com o outro. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, o próximo é 18. Beleza? E a subtração? Eu não posso fazer subtração entre registradores de 16 bits. Aqui nesse caso. Se eu tentar, ele já retorna um erro. Ok? Erro ali na linha nova. Nem com um, nem com o outro. Ok? Então se a gente quiser fazer operações com esses registradores, a gente vai ter que decompor eles. Vamos pegar o primeiro byte menos significativo ou mais significativo. Vamos estar subtraindo de A. Porque sempre subtraindo do A. Aqui eu vou passar o valor de H para o A. E é o 02. Vou subtrair o B. Vou pedir para imprimir. Aqui ele já vai dar um problema. Porque eu não posso tirar 10 de 2. Então ele vai dar números negativos. No caso aqui, ele voltou para 242. Ok? Se eu fizer o contrário. Agora eu vou pegar o menos significativo. E é o B. E eu vou tirar o 2 ali, que é o H. A gente vai ter o 14. Não é 8 não. Olha lá. Lembrando que 10 e hexadecimal é 16. 16 menos 2 é 14. Se eu for aqui para o 8, 8 menos 2 vai dar 6. Ok? Joia, joia. Belezinha? O mais significativo do de cima, o mais significativo do de baixo. E assim por diante. Bom, agora a gente vai fazer uma multiplicação. Deixa eu passar os valores aqui. A com 0. B com 4. C com 10. Eu vou fazer 4 vezes 10. Ou 10 vezes 4. É a mesma coisa. Então eu vou separar o A para receber um valor. Porque só ele que pode receber valor. A gente tem sempre que lembrar disso. Então o A vai estar recebendo o C. Que é o 10. E eu faço isso. Repetir 4 vezes. Vou utilizar aqui o DJ. NZ. Enquanto não for 0. Enquanto o B não for 0. Porque ele é um registrador que remove um do B toda vez que ele conta. Então ele vai fazer isso aqui 4 vezes. Vai chamar o Multi. 4 vezes. E vai estar adicionando o valor para a gente em A. Vamos testar para ver. Joia, joia, né? Simples assim. Fizemos a multiplicação ali. 10 vezes 4. 40. Agora eu vou atentar para um detalhe. Por exemplo. O que a gente está fazendo? Nós vamos fazendo 10. Passando para o A. 20. 30. E 40. Mas se a gente pensar bem. Eu tenho 0. 1. 2. 3. E 4. Mas está faltando 1 aqui, né? Pois é. O B quando você inicia. Esse laço. Ele já remove 1. Logo de cara. Então é o 4 menos 1. Mas de certa forma. Fica até melhor. Porque a gente lembra. Que o número 4. É o número de interações. Mas de fato. Ele está removendo 1. Beleza? Só um detalhe aí. Para vocês não se perder. Nos seus códigos. Ele já inicia removendo 1. Bacaninha. É isso aí. Deixa eu colocar um outro valor aqui. Colocar 10. Para a gente finalizar. 10 vezes 10. Tem que dar 100. Vamos testar aqui. É isso aí. Joia, joia. Bacana. Aprendemos bastante coisa. Fizemos algumas operações matemáticas. Damos mais um passo aí. No nosso aprendizado. De assembly. Até a próxima galera. Quem gostou dá um like. E até mais. Valeu. E até mais. E até mais. E até mais. Tchau.